Marajá Vans Utilitários, olha pessoal, essa aqui é uma 403 executiva com som, com tudo. Tem Kombi a pronta entrega, tem Ducato e tem mais o que, Marajá? Toda a linha de veículos utilitários, a pronta entrega 2009-2009 com as melhores taxas do mercado. Tem uma HR também, essa roda no Centro Expandido de São Paulo tranquilo. Tranquilo, sem restrição, pra você que trabalha com carga, tem uma Fiorino 2006, uma Sprinter Furgão 312-2001, uma Boxer 2009, uma Topic 97, uma Kombi 2003 e uma Kombi 2006. O melhor negócio tá aqui, Marajá. O nome forte, Marajá Utilitários, vem!